Aprender fazendo. Alguém duvida que essa é a melhor forma? Duvida? Então vem ver. O aprender fazendo, aquele mão na massa, ele dá para o aluno a possibilidade de refletir. E é isso que a gente acredita, que uma aprendizagem, para ela ser uma aprendizagem de fato, ela precisa ser absolutamente permeada de reflexão. E quando a gente faz, é possível fazer, errar, recuar, refazer. O refazer é algo que ensina demais a quem está na posição de aprendente e a quem está na posição de ensinante. Deixar a criança errar, deixar a criança tropeçar, deixar a criança falhar, é um processo muito importante da aprendizagem. O papel do professor é apenas de ser um provocador, um mediador desse protagonismo.